Já imaginou encontrar os confrontantes de um imóvel sem precisar do CGEF? Conheça o Geoconfrontante, a nova ferramenta do Métrica Topo. Com ela, é possível identificar de forma muito simples todos os imóveis já certificados que confrontam com uma determinada área de interesse, ou seja, a área que será certificada. Além da facilidade, o memorial descritivo e a respectiva planilha ODS ficarão mais precisos, pois as informações de todos os confrontantes, como vértices, sigmas, limites e altitudes, serão preenchidas automaticamente. E o melhor, tudo isso de forma independente e sem acessar o CGEF. Geoconfrontante, a nova ferramenta do Métrica Topo, que é indispensável para os profissionais que trabalham com georreferenciamento rural.